Hoje vamos assistir O Segredo Além do Jardim, um desenho que muita gente fala muito bem, mas que eu nunca tive a oportunidade de assistir. Nesse vídeo eu vou maratonar os 10 episódios do desenho. Pra ter um react completo, é só virar membro. Que isso, mané? Já começa assim? Com um sapinho tocando piano? Rapaz! Ó! Fala dele! Hum, tu é safado, sapo. Ficar me olhando assim por cima do ombrinho. Que isso? Que porra de mundo é esse, cara? Que tem peru gigante e tem gato que controla peru? Que isso? Que loucurada! Caraca, mané? Um pirarucu, né? Um peixe pescando outro peixe. Rapaz! Antílope, Guggenheim, Albert Salame, Saltitão Risonho. É, Saltitão é lá do... Apenas um show, né? Tô ligado, chat. Eu sou muito fã de desenho, tá? Alcachofra, pinguim. Ele ia dar o nome de pinguim pro sapo? Que porra é essa? Acho que estamos perdidos. Devíamos ter deixado uma trilha, sei lá. Eu vou fazer uma trilha com as balinhas na minha calça. Tem bala infinita na calça, por acaso? Caraca, mané! Esse moleque aí de chapéu vermelho, calvão, tá? Olha lá! Duas entradas, mané. Esse daí, quando vai no cinema levar a menininha, né? Pra aquele encontro, ele entra de graça. Sempre duas entradas? Doideira, tá? Mesmo sem direção, meu coração partido ainda está em casa. Em pedaços, espalhado sobre o cemitério do meu amor perdido. Não tô entendendo, chat. Esse desenho aí tem lacração? Por que que o rapaz tá fazendo poema? Homem não faz poema, chat. Isso é coisa de mulher. Será que é o lunático maluco com o machado esperando no escuro pra pegar vítimas inocentes? Será, mané? Greg! Greg! E o garotinho também tá nem pra nada, né? Ele mete o louco e vai. Caraca, é exatamente o que o rapaz falou, mané. Vamos pedir ajuda pra ele. Não, não vamos pedir ajuda pra ele. Cara, eu não pediria ajuda pra um cara suspeito desses, não, hein? Esse aí é muito esquisito pedir ajuda, mano. Puxa, será que devíamos ter pedido ajuda? Eu gosto do design deles, né? Porque esse garotinho aqui, ele é a forma redonda e o outro é pontiagudo, tá ligado? Mas ele é o triângulo, literalmente, né? Até o nariz dele é um triângulo. E o nariz do garotinho é o círculo, né? Mas, aparentemente, a personalidade dele está trocada, tá ligado? O que deveria ser medroso e quietinho deveria ser esse garoto, né? E o mais arteiro e... que toma iniciativa deveria ser o garoto pontiagudo, né? Doideira isso. Talvez eu possa ajudar. Estão perdidos, não estão? Eita, porra. Até passarinho fala aqui, mané. Que que é isso? Epa, como é que é? É que eu só disse que você é estranha, que não é normal, você... Que é isso, irmão? Para de xingar a mulher, cara. Esse moleque me soja não xingando a mulher. Somos duas crianças perdidas tentando voltar pra casa. Oh, bem-vindos ao desconhecido, meninos. Estão mais perdidos do que pensam. Que aleatório esse desenho, né, mano? Os bichos falam, tem uns bagulhos esquisitos acontecendo do nada. Eles brotaram numa floresta, tipo insta, tá ligado? Doido demais, mano. Parece até um sonho febril, né? Como tá com febre, vai dormir? Tem aquele sonho maluco? Todos têm que queimar a sua lenha. É assim que eu queimo a minha. Esse é o meu dever na vida. Esse é o meu fardo. Ih, não tô gostando, cara. É meio bandido esse aí, hein? O que vocês estão cochichando? Estamos falando sobre fugir pra longe daqui. Esse garotinho também é burro pra cacete, hein? Então tá, né? Parece uma vibe meio de jogo, né, velho? Não sei explicar, mano, mas tá muito interessante. O fato de eu não saber nada do que tá acontecendo e eu estar muito confuso tá me deixando interessado. Não sei, não. Às vezes eu sinto que eu sou igualzinho a um barco vagando em um rio sinuoso. Ele deitando numa cadeirinha de psicólogo, né? E do nada monologando sobre a vida. Ah, eu não sabia disso. Mas se você mergulha uma passa no suco de uva, ela vira uma uva. Você sabia disso? Caraca. Que personagem fantástico, Chad. Olha só a profundidade desse personagem. Muito bem escrito. Ai, feijões, cadê aquele meu sapo? Espera só um segundinho, meu irmão, que eu já volto pro seu plano. Cara, como é que o sapo saiu pela porta se a porta tava fechada o tempo todo? Esse moleque é doente, velho. Como é que pode? Gatinho, gatinho. Onde é que foi aquele sapo chamado gatinho? O nome do sapo é gatinho, beleza. Pô, cara. Se eu ouço uma fera na floresta, eu não vou querer ver o que tem lá não, mano. Se eu ouço um barulho suspeito na floresta de noite, eu não vou meter a cara pra ver o que tem lá não. Nem ferrando. E ele tem bala infinita, né, aparentemente. É óleo, né, que ele tá fazendo. Caraca, o sapo realmente fugiu pela porta, mano. Como, cara? Que porra é essa, velho? Meu Deus do céu, mano. Que bicho é esse, cara? Que porra é essa, mano? É um skinwalker, tá ligado? Aqueles bichos que tem na floresta dos Estados Unidos lá. Que o bicho finge ser cachorro dos outros pra poder pegar a pessoa. Meu Deus do céu, cara. Esse moleque, ele tem algum problema seríssimo, pô. Como é que pode? Por que você fez isso? Era o seu plano, lembra? Nocautear ele. Cara, vai esperar esse garoto, cara. Que moleque doente, cara. Não, péssimo plano. Eu mandei você esquecer aquele plano. Ih, ele tá com óleo na pele, mano. É só jogar fogo nele. Ele está comendo as balas. Será que ele comeu toda a trilha de balas que vinha até o moinho? É, papo reto, mano. Ai, Greg, você trouxe a fera até a gente com as suas balas. Mas o irmão dele que mandou, né? Fazer uma trilha, né? Comprando o moleque, pô. Pô, esse bicho aí também é poucas ideias, né? Ele só vai e tá nem empanado. Meu Deus, mano. Destruir a casa do velho toda. A tartaruguinha, mané. Tadinha. Greg? Ele cuspiu a tartaruga e agora é meu novo melhor amigo. Que porra é essa, mano? Foi a tartaruga que fez ele ficar daquele jeito? Que isso, mano? Você é responsável pelas suas ações e as do seu irmão. Papo reto, mané. É isso mesmo. E mocinho, cuide desse sapo. Dê um bom nome pra ele. Tá bem. É o gatinho, né? O sapo. Lindo sapo. Bom nome, né? Capítulo 2. Problemas do festival da colheita. Nas últimas duas horas eu tava dizendo... Boas informações que esse garoto trouxe, hein? Falou mesmo. Abla mesmo, guri. Pode ablar. Socorro. Hã? Estou presa. Ouvi alguma coisa. Não deve ser nada. Esse garoto também é poucas ideias, né? Não. Tão pedindo ajuda aí, mas não é nada não. Ignora essa porra. Você. Oi. Você de novo. Estou presa. Pô, passarinho burro, hein, mano? Como é que o passarinho conseguiu ficar preso no meio do mato, cara? Burro pra cacete. Eu deixava aí, mano. Você é natureza agindo. Eu ganho um desejo? Não, não, não. Não é um desejo. Eu não sou mágica. Só vou te dar uma ajuda. Me ajuda a me transformar num tigre? Não dá pra fazer isso, porra. Moleque burro. Que tal se eu levar vocês pra Adelaide do Pasto, a boa dama da floresta? Ela ajuda vocês a voltar pra casa. É uma boa ideia, né? Eu vou pra Pottsfield. É, vamos pra Pottsfield. Vem. Mas e o favor? Eu penso no meu desejo depois. Não, eu acho que ele deveria mesmo ir pro meio dessa floresta esquisita aí encontrar a fada, né? Vai dar tudo certo. Vai dar bom. Eu li Bezerk o suficiente pra saber que vai dar bom. Meu nome é Greg. Qual é o seu? Beatriz. O nome do meu irmão é o Word. Quem liga? Carai, que esculacho, mano. Você gosta de Waffle? Não, Waffle me faz passar mal. Eu como... Larvas. Ah! O que foi? A larva é proteína purinha, né? Faz bem. Enfim, vamos voltar pra vida normal. Tá vendo alguém? Não. É, eu acho que não é muito normal não, hein? A última vez que eu vi uma cidade assim, abandonada, foi em Resident Evil 4. E não tava abandonada, no final das contas. Tem alguém aqui? Oi. É meio esquisito isso aí, hein, irmão? Desculpa. Ah, tô procurando um telefone. Glú, 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 glú. Imitando um peru, né? Pra quem não sabe, né? Se um deles começar a gritar, um forasteiro! Eu sairia vazado daí, porque é da merda. Vocês dois podem vestir seus legumes e comemorar o festival conosco? Ah, tá. São pessoas vestidas de legumes, perfeito. Eu pensei que fossem abóboras humanoides. Seria esquisito. Abóboras não se movem sozinhas, não é? Não, claro não. Que bom que eu não tirei isso aqui. Cara, esse desenho aí tem três explicações, né? Ou tá geral drogado, ou esse mundo é realmente fantasioso, ou é tipo Pokémon, né? Os irmãos tá em coma e tá sonhando com a bandidagem toda, né? Porque não é possível, velho. É uma loucura. Eles só fazem parte de uma seita esquisita, em que vestem fantasias de abóbora e dançam em volta de uma coisa grande. Uma seita esquisita, a seita da abóbora. Ótimo, você vai negar, tudo bem. Mas só estou dizendo que tem alguma coisa estranha nesse lugar. É, eu também achei meio esquisito, mano. Esse rolê aí, cara. Não parecem seres humanos, não, velho. Não posso ir. Sou forçada a ajudar vocês, já que vocês me ajudaram. É a lei dos pássaros azuis. A lei dos pássaros azuis, que doideira. Pode me conceder essa dança? Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Eu disse não. Ela disse não, rapaz. Tem que espintar. Ah, na verdade, eu só quero sair daqui o mais rápido possível. O quê? O quê? Sair de Pottsfield. Quem quer sair de Pottsfield? Hum, deu merda, hein? Só quero voltar pra casa. É, eu acho que vocês não vão embora, não. Deve ter vindo roubar nossa colheita. Estragar nossa festa. Ou tirar o meu sapato de abóbora. É, mané, virou Resentível 4 mesmo. Só que, ao invés de zumbis, são abóboras. Vimos as suas fazendas e as suas casas e pensamos. Olha, é um lugar normal com gente normal. E nós dois pisamos em abóboras. Pô, essa parte da abóbora não tá bacana, hein? Isso fodeu legal com tudo. Eles vão te utar, pô. Vocês vêm pra nossa cidade, pisam nas nossas plantações, interrompem nossa festa e agora querem ir embora. Porque esse bicho é um ser humano. Eu sou um bode. Você não pode nos condenar, não tem provas. Não tem provas que a gente pisou nas abóboras. Literalmente, a porra de uma abóbora no pé do garoto. Eu os declaro culpados por invasão, destruição de propriedade, perturbação da paz e homicídio. É, são abóboras mesmo, chat. Algumas horas de trabalho braçal. Peraí, o quê? Jura? Pô, eu pensei que eles iam se ferrar legal, mas vão só trabalhar, né? Por que te pediram pra cavar esses buracos? Plantar sementes, sei lá. É, e esses buracos aí que eles estão cavando, hein? Pra que será que serve, hein? Talvez eles queiram te enterrar aí. É, né? O que você achou? Achei um esqueleto. Ah, que legal, mano. É muito bacana mesmo. Vaza daí agora. É, eu quero a sua ajuda. Me é três, é sério. Meu Deus do céu. Que medo, mano. Ah, o quê? Caralho, abandonaram o moleque, mano. Estavam, ah... Eu sei lá, elas... Elas ficaram no caminho. Que isso, mano? Que isso? Que isso, cara? Que porra é essa? Aquela terra e... O esqueleto só levantou e é isso aí? Hum... Hum... Eles estão atrás da gente? Não. Que doideira, mano. Incrivelmente bizarro, mano. Mas eu gostei. Achei maneiraço. Obrigado. Então estamos quites agora. Você não é mais obrigada pela lei a nos ajudar. Ai, quem dera. Esse moleque, ele é muito ansioso. Extremamente desconfiado. E ele... Tem algum problema com... A relação dele com o irmão, né? Eu não sei se ele se acha insuficiente ou sei lá. Mas tem algum rolê dele, né? Então tá bom, né? Capítulo 3. Folia na escola. Ah, sim. Também no episódio 3, né? Mas eu tô adorando, velho. Papo reto. Mas temos que fazer alguma coisa legal. Não, não temos não. Podemos continuar andando em silêncio. Sabia? É uma boa também. Eu adoro andar em silêncio. Não quer ser mais parecido com seu irmão? Sempre obedecendo as ordens. Hã? Um bobão influenciável que precisa que outros tomem decisões por ele. Que esculacho, mano. É do nada, mó gratuito. Peraí, como é que é? Eu não sou influenciável. Calma aí, Wirt. Deixa eu terminar. Tá. Acho que estou começando a sacar, chat. Qual que é desse desenho? Ué, cadê o Greg? Hã? Ah, deve ter se afastado. Sei lá. Eu não acredito. Do nada, mano. Porra. Temos que fazer a nossa parte pro mundo ser um lugar melhor. Hã? Uou. Esse maluquinho é muito doido, cara. Greg? Com licença. Por favor, sentem-se, crianças. Caramba! Olha os furry aí, mano. E tem o purinho Pugloco ali também. Que legal, que legal, que legal. Que desenho bom, mano. Ah, desculpa, gente. Ele não tem cérebro. Não consegue aprender. Pra tu ver como ele não conhece o irmão, né? O irmão nunca entra ali numa escola. Eu já aturo bagunça demais do meu marido imprestável, traidor, inútil e tão lindo. Ai, Jimmy Brown. Ela é a famosa mulher de malandro, né? Eu só não vou continuar porque eu não quero ser cancelado. Mas vocês não vão pra escola, não é? Olha a tartaruga aí, hein? Essa tartaruga aí é criminosa, hein? Essa tartaruga aí é bandida, hein? Eu vou ficar com vocês. Hã? Tadinha! E você achou mais um? Espera. Não. Acho que esse gato é velho demais. Tadinho do gato, mano. Meu Deus, que isso? Gorila! Corral! Esse não é um gorila, né? Esse é um orangotango, aparentemente. É, esse garoto aí, ele tem problemas seríssimos de relacionamento, né? Porque lá no início do desenho, ele falou que tinha um coração partido. E agora ele fica discutindo com esse passarinho aí chamado Beatriz, que é o nome mais normal do desenho até agora, coisas de relacionamento, né? Tipo, ai, você faz tudo que mandam. Você não se preocupa com seu irmão. Ai, porque é isso, aquilo ou outro, tá ligado? E ele fica de birrinha, como se estivesse brigando com uma namorada, tá ligado? Já é hora do almoço? Bom, vamos lá, crianças. E essa professora aí cantando coisa também, envolvendo relacionamento, tá ligado? Fala do gambá agora, belo animal. Fó, inteligente. Esses bichos são muito engraçados. Não, professora Lentri, toca alguma coisa assim. Esse garoto gosta de desordem, tá ligado? Ele não tá nem aí pra nada. Pensei que estivéssemos fazendo um trabalho importante aqui, ensinando animais a contar e escrever. Que é igual a escola normal, né? Onde se ensinam animais a ler e escrever, né? Eu mesmo sou um animal aí alfabetizado. Não vai acontecer mesmo. Isto, isto e isto. É, até porque, né, saber cantar e tocar instrumentos não é, né, aprendizado. Aprendizado é ler e escrever em matemática, obviamente. Tadinho, está todo mundo chorando, estou com pena. Tudo que eu tinha eu investi naquela escola tão querida e agora sou forçado a vender os instrumentos para ela continuar aberta. Muito triste, né? Se alguma coisa por aqui ainda desse certo para variar... É, ele não é uma pessoa ruim, né? Ele só é velho. Ótimo, acho que ele dormiu. Vamos roubar as coisas dele. O quê? O cara lamentando que não tem mais nada, tá ligado? Ele tipo, vamos roubar tudo desse velho. Os instrumentos, eles foram roubados. Quem faria uma coisa dessas? Adivinha o DDD, de quem roubou. Até que enfim. Jimmy? O gorila é o Jimmy Brown. Ó, Jimmy. Ó. Que bonito, que final bonito. Capítulo 4. Canções do Lampião Sondrinho. Ih, Manel, o maluco lá do episódio 1. Não, a fera já está a caminho. Lula? Aí tu faz o L, pô. Você sabe tirar ovo de um pato? Eu estou com fome. E como é que ele vai comer o ovo do pato? Vai comer cru? Vamos para a taberna esquisita pedir informações. É, tem alguém esquisito nessa taberna, hein? É o idoso do filme Up! Altas Aventuras, da Pixar. Dá licença. Licencinha. Belo cachorrão. Sem passarinhos na minha taberna. Sem passarinhos na sua... É malaguro quando um pássaro azul entra pela porta, dá? Ah, então é só entrar pela janela, pô. Você vai ver, moça. Vai ver. Você vai morrer um dia e eu vou rir. Eu sou o Wirt e esse é o Gregory. E esse é um cavalo. Uh! Fazendo a sonorização do cavalo, né? Eu estou perdido. É que nós estamos tentando chegar... Eu sou o assaltante. Adivinha o DDD. Oi. Você está usando batom? Um cavalo de batom, mano? Que isso? A lacração chegou nos cavalos. E quem é maluca que fala com o cavalo? E dá risada o cavalo, né? O nome dela é Adelaide e... Ah, então está atrás de uma moça. Não, quer dizer, eu estou, mas... Ó, sentiu, né, chat? Então você não é o bobão que todos pensavam que fosse. Todos pensam que eu... Você é o jovem apaixonado. Ele não é o bobão que a gente achou que fosse. Entendendo? Ele está atrás de uma moça. Porque ele está de coração partido. Jovem apaixonado, não. Se quiser conquistar mesmo essa tal de Adelaide... Eu não quero, moço. Tem que fazer o seguinte. Pior que esse cara aí... Ele parece o garoto gordinho, né? E ele usa o mesmo chapéu que esse garoto aí. Só que é um chapéu mais redondado. Parece tipo o pai dele, tá ligado? Não, não, não. Não, gente, eu não sei. Canta apaixonado. Não. Canta apaixonado. Canteira, não. Canta apaixonado. Canta apaixonado. Meu nome é o Ort e o dele é Greg. Minha mãe se casou de novo e teve ele com meu padrasto. Então eu estou começando a entender, né? A relação dele com o irmão é meio... Bugada, né? Tipo, porque ele é de outro pai, etc. Ele não sabe ser um bom irmão, eu acho. Não, o senhor da mata é um homem bom. Ele nos avisou sobre a fera e mostrou o caminho para seguirmos para fugirmos. E agora você está mais perdido do que nunca. Estou, mas... É verdade, cara. No final ele se perdeu mais ainda. Você não precisa de ajuda, peregrino. Você segue a bússola dentro do seu coração. Caraca, que bonito, né? Mandei que você saia, senhor da mata. Bandido, matou passarinha? Caraca, mané. Meteu fogo na floresta, nem aí para nada. Cinema, hein? Bom, estamos bem agora. O Ort foi demais. Mas será que esse bicho, esse cara aí realmente era fera? Eu acho que eles fizeram merda, hein? Beatriz, conheça Fred, o cavalo. É um grande prazer conhecê-la. Você fala? Filho da puta, o cavalo falava, mané. Que tal deixar eu levar Lampião um pouquinho? Vai embora, fera! Porra, é essa, mané? É o Slenderman? Eu já lutei com você pelo Lampião. E agora vou lutar de novo. Não precisa de violência. Hum, entendi qual que é o rolê do Lampião, mano. De fato, o Lampião pertencia à fera, mas o cara pegou pra ele. Deixa as crianças em paz! Fera! Fera! Tá, porra, mané. O que houve aqui, cara? Doideira, tá? Capítulo 5. Amor louco. Haha, é. É tudo pelo dinheiro, é. O dinheiro distrai minha mente dos problemas. Minha vida é assim também. O dinheiro me ajuda a esquecer a minha solidão profunda e arrasadora. Olha, que bom que os seus sobrinhos aqui puderam fazer uma visitinha. É, é! Sim! Sobrinhos? Como assim, mano? Que prazer ter a companhia de vocês! Um prazer perfeito! Um prazer perfeito, rapazes! Que belo frango assado e um cavalo na mesa ali, é sacanagem. Por que você tá fingindo que eu sou sobrinho desse homem? Precisamos de dinheiro. Tá enganando ele? É importante enganar, às vezes. É necessário. Fred é um cavalo falante, ele faz o que ele quiser. Eu quero roubar. O quê? Cavalo bandido, adivinha o DDD? Pra ir até Adelaide, precisamos de dois centavos. Dois centavos é muito dinheiro, pô. Ele pode ter uns trocados em algum lugar e não se importaria se pegássemos. Aham, uhum. Tem que passar a mão mesmo, pô. O cara é bilionário. Ele nem vai notar que subiu dois centavos. E foi então que as coisas começaram a se complicar. Ih, tem fantasma na casa. Naquele dia em diante, eu fiquei obcecado pela mulher do quadro. Ela consumia todos os meus pensamentos e me apaixonei. Ih, o cara tá com tesão em fantasma, mané. Como é que pode? Que isso, mané? Destruiu a casa do cara toda. O Enricot voltou. Se esconde. Ih, entrou no armário o chat. E agora, será que ele vai ter coragem de sair do armário? E se não tiver fantasma? E se eu estiver à beira de... À beira de... À beira da... Hum, loucura. Hum, o cara é um esquizofofo, mané. Mas como você pode ter tanta certeza? Porque eu quero muito, muito ver um fantasma. Eu não quero não, eu tô de boa. Muito mesmo. Ah! Ufa. Esse cavalo aí é um bom personagem, hein. Só perde pro sapo, né? Você usa roupas? Tipo um coletezinho de passarinho? Ou arquinho? Quando eu era humana, bobão. Você era humana? Ainda era Beatriz, né? Claro que ela era humana. Ah! O fantasma! Que isso, que isso? Esse pavô tá maluco? Bata o pavão! Tio Enricot, eu sou uma galinha engraçada. É um dos meus pavôs premiados lindos. Esse cara aí tá completamente enlouquecido, pô. E aí, como foi que você virou um pássaro azul? Ué, o que foi isso? Não muda de assunto. Ela vai mudar de assunto pra sempre, pô. Ela não vai contar essa de graça, assim. Tá, joguei uma pedra num pássaro azul, ele amaldiçoou a minha família e agora somos pássaros azuis. Feliz? É por isso que você tá indo pra Adelaide pra consertar? Esse era o meu plano. Vai dar tudo certo. Ou ela vai morrer antes, né? Porque ela é um pássaro azul e a vida do pássaro azul, ela é muito curta. Eu só sei que não vou voltar até transformá-los em humanos de novo. Eu faria qualquer coisa. Tudo bem, minha vez, né? Ele cagou pra menina, tipo... Ah, tá bom. Eu vou contar o que eu tenho pra contar, né? Só isso. Só isso? E eu penso muito nela e eu toco clarinete. Word. Ele pensa muito nela e toca clarinete? Isso aí é uma metáfora pra... Só pode ser brincadeira. E eu recito poesia sozinho no meu quarto à noite. É, poesia estranha mesmo. Você achou essa sala aqui diferente? Ah, como assim? Ela é de estilo rococó francês. Papo reto, mano. Ele puxou o rococó francês. Cacetada. E se o fantasma de quem ele tava falando for na verdade? Cara, e se esse velho aí for um fantasma? Já pensou? E aqui está ela, pairando sobre nós como o sol ofuscante. Não é a professora? Realmente, parece a professora do último episódio. Mas acho que não é, não. Parece que houve uma briga, uma briga bem violenta. O que está insinuando, meu amigo Equino? Será que ele matou a mulher e a mulher virou o fantasma? Nada, nada. O Endicott é um doido de pedra que deu sumiço na dona da casa e está fingindo que é o dono agora. O quê? Cacetada. Faz sentido. É por isso que ele fica o tempo todo falando, né? Que tipo, ai, eu sou rico. Ai, 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 né? É pra as pessoas fingirem que entenderam que ele é rico mesmo. Hã? É ela, ela veio me pegar. Espera, tio. Encare seus medos. É um plano. Eles estão fingindo que é um fantasma. O que você quer comigo, espírito? Espírito? Mas você é o fantasma. Ih, mané. O que está acontecendo aqui? A casa é tão grande que os dois moram ali e nunca notaram que tinham pessoas morando dentro da casa, pô. Seja bem-vindo à minha casa. Sua casa? Cavalheiro, o senhor está na minha casa. Impossível. Exatamente, é isso aí mesmo. Então quer dizer que aquela linda fantasma era, na verdade... Aquele espectro tão bonito era. É, bonito ele não é, né? Minha concorrente nos negócios? É, mané. Os dois são especiais se inchar, né? O que vai acontecer depois disso é história. Tome esta moeda e comece uma fortuna. E tome a minha também. Aí, ó. Dois centavos. E você, Fred? Vai vir com a gente? Não, obrigado. Eu consegui um emprego de verdade agora. Sou um cavalo de chá oficial. Que maneiro, mané. O Fred virou CLT. O que não é muito maneiro, né? Mas... Que moleque burro também, né? Sexta, olha a quantidade de dinheiro que tem lá no fundo. Essa criança também complica, né? É por isso que eu gosto de criança. Capítulo 6. Cantiga no Brejo dos Sapos. Eita, porra! Mundo dos Sapos? Que isso? Caraca, mané. Os sapos baforando legal, tá? Fala. Você está feliz, não está, Beatriz? Hã? Ah, é. Estou. Tudo bem? A Beatriz não está legal. Você parece anormalmente triste. O quê? Desculpa, estou pensando. E ela está triste, né? Ela é um pássaro. Por que o George Washington está pelado? É verdade. Por que ele está pelado? Esse sapo! Safado! Ele é diferente. E está com frio. Tadinho! Alguém dá uma roupa para ele. Sente os pés gelados dele. Não. Não. O sapo não lava o pé. Ele é gelado mesmo, Greg. Ele é um sapo. Mas ele é o nosso sapo. Ele não é meu sapo. Ele cresceu tanto assim do nada? Que isso? Uh-oh. Parece que nos encrencamos. É porque o presidente está nu. Deve ser porque entramos escondidos sem pagar. É, também tem esse ponto, né? Girinos! Os bebês! Meu Deus! Vai matar os bebês! Às vezes, temos que encarar os problemas. Se entrega e sai já desse barco. É, né? Também tem esse ponto, né? Às vezes, é só se entregar e meter o pé, né? Hoje não me parece um bom dia para ser preso por sapos. Ser preso por sapos também não parece uma boa ideia. Tem esse fato. Kurt, bate em mim! Bem na cara! Tá bem, tá bem! Esse moleque tá doido também, né? Não! Matou o girino! Não, o Greg tá certo. Você devia tocar. Anda, vai dar tudo certo. Você toca, não toca? É, ele toca com o farinete, né? É sério, ninguém aqui quer me ouvir tocar. Eu quero! Ih, tá pintando um clima, hein? O que? Os sapos ficaram completamente revoltados que o maluco da flauta parou. Olha, Beatriz, obrigado por apoiar a minha música. Fala dele! Você não parece animado. Pois é, eu não... É que eu não quero que você... Não é nada, não. Ih, eu acho que ela aplicou um golpe, né? Mas eu acho que eu entendi. Porque se ele for para Adelaide, ele vai voltar para casa, né? Ele vai, finalmente, acordar desse sonho. Eu quero aquilo, Lama! Vem ali! Ha! É! Esse moleque é um idiota também, né? Se eu fosse você, nem ia querer voltar para casa. É, mas... Ih! Ó o papo errado dessa periquita. O sapo foi embora, chat. Mas ele ganhou meias. Ele ganhou meias. É o que importa. Eu achei dois irmãos perdidos na mata, mas não posso dá-los para você, Adelaide. Eles precisam ir. Periquita traidora! É isso, chat. É isso que eu estou falando. Homens, não pensem sempre na periquita. Porque no fim, a periquita vai te trair. Hã? Ah! Beatriz, o quê? O quê? Eu! Caíram no golpe, caíram na cilada. Mas... Mas eu pensei que éramos amigos. Pô, mas a companheira da Beatriz, irmão. Vocês seguiram a mina. Até ali, tá ligado? Ela não levou vocês aí. Vocês foram por vontade própria, porra. Agora eles são meus. Cada uma também, né? Qued, Greg, vamos! Ah, portal! Puxa vida, não era brincadeira! Ah, Adelaide foi de comes e bebes, pô. O personagem voltou. Capítulo 7. O Badalar da Cineta. O que estamos fazendo? Estamos andando, Greg. Pra onde? Um lugar pra esperar a chuva passar. Esse moleque é o velho de Pio, né? Todo moleque ele confia, ele fica maluco. Eu não preciso da Beatriz. Eu vou dar um jeito sozinho. Ele vai, né? Não vai, né? Eu tenho um plano. E se não confia em mim, não precisa me seguir, tá legal? Se quiser procurar a Beatriz, pode ir. Faz o que você quiser. Que isso, mané? Cagou na cabeça do irmão. Que estranho. Essa árvore caiu do nada. Ih, mané. Foi o lenhador, hein? Picotou ela. E a vida de vocês irá para as mãos cruéis dela. Crianças! Pô, de novo isso, mano. Por favor! Ouçam o meu aviso! Pô, pior que esse cara tá dentro de todos juntos tentando avisar eles, né? E eles estão cagando, mano. O que foi? Estamos ricos! O quê? Olha, tá cheio de tartarugas pretas. Cacetada! Milionários! Olha, é engraçado achar uma cesta de tartarugas em uma casa abandonada, né? É verdade. Ou seja, não tá abandonada, né? É a casa da fera, né? Titi, eu terminei de separar a... Uma mulher! Meu Deus! Quem são vocês? Nós somos bandidos! Não, 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 não. Pô, esse moleque também tá de sacanagem, né? Esse Greg, né? Porra, garoto. Cala a boca. Pensamos que a casa estava abandonada. Então viemos aqui roubar suas tartarugas. Não, não é verdade. É verdade! Ele realmente estraga tudo, né, mano? Eu tenho pena desse garoto aí também, de chapéu vermelho, mano. Escondam-se rápido. Que porra é essa, mano? Que bom que chegou o tia. Lorna, minha querida menina. Parece a véia lá do castelo animado. Minha querida, o tempo todo eu senti o cheiro das tartarugas maduras. É, foi o que eu quis dizer. Papo reto, mano. Não tem criança, não. É só tartaruga. Turtle. Então não tem nenhum segredo maligno para esconder. Não, meu Deus! Ela comeu a tartaruga! Não, tadinha! Não, nenhumzinho. É, estava a tortuguita, né? E ela comeu errado, né? A tortuguita é patinha, 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 cabeça. E depois você engole tudo. Ela comeu tudo de uma vez, né? Nada a ver. A titia não permite visitas. Ela acha que forasteiros vão me fazer ficar má. É, isso é gaslight, né? Isso aí é abusivo. Ué, aonde o doutor pepino foi? Já trocou de nome? Cara, é só eles pegarem a vassoura e meterem na cabeça da véia, né? A véia tá acabada, pô. Mete a porta na véia e sai daí. É, mas aquela parada também, né, chat? Tipo assim, se uma garota falar oi pra vocês, a maioria aí fica, né? Já oriçado, né? É assim que funciona, né? A maioria do chat nunca viu uma mulher real? É, tem isso, né? Esse moleque foi onde não deveria ter ido, né? Como sempre, né, mano? Cara, o Greg, ele só faz merda, mano. Desenho todo, mano. Estou avisando crianças, fiquem longe da minha lorna ou serão rapidamente engolidos. Já falei, né? Tem que meter a porrada nessa véia, né? Com todo respeito, claro. Saiam antes que seja tarde. Hum, a garota que é o problema, será? Ela vai devorar vocês. Peraí, do que é que ela está falando? Me... Pô, mas esse garoto aí, ele é redpill, chat. Não tem como. Cacetada, mano. Toda garota que ele se envolve faz alguma merda. Como é que pode? Esse moleque, ele é redpill, pô. Que isso? Por algum motivo, eu pensei que aquela senhora comia pessoas. Mas era lorna o tempo todo. Ele é o 3-8ão do desenho, pô. É ou não é? É ou não é, chat? E é assim que a gente aprende. E eu tenho um plano pra... Haha, seu plano era melhor. Já falei, né? Esse desenho tem três hipóteses nesse desenho. Ou é um mundo fantasioso. Ou tá geral drogado. Ou esse moleque tá sonhando, barra, em coma, né? Porque tu pode ver que tudo que aparece no desenho, no caminho dele, é coisas que aparentemente ele tem problema, né? Que é problema com o irmão. Que é problema com mulheres. Problema com relacionamento, problema com insegurança, problema com questão de traição e etc. Então parece que ele tá, tipo, tá ligado? O purgatório, mano. Sei lá que porra onde ele tá, velho. Com um sapo ainda, né? Me desculpem, cartarugas. Mas eu preciso comer. Mano, que porra é essa? O badalar da cineta ordena. Pare de fazer a lorna fazer maldade, espírito. Ah, verdade. Não é que a garota seja mal. Ela tá com um bicho nela, né? E vai embora e não volte mais. Curou a menina, pô. Aí, ó. Brabo. Lorna. Ward, você me salvou. É, mané. Moleque é bom, tá? Fala dele. Titi, eles me salvaram. Eles baniram o espírito do mal com os poderes da cineta. A gente devolve assim que o Greg Jr. usar o banheiro. Greg Jr. Toda hora ele troca de nome esse cara. Uma dica para vocês. Cuidado com a minha irmã Adelaide. Não podem confiar nela. É, a tua irmã, no caso, né? Já virou camisa de saudade, né? Já foi de arrasta pra cima. Talvez eu veja vocês de novo um dia. Assim espero. Eu não confio em alguém como tartaruga, chat. Foi mal. Não confio real. Não confio nos asiáticos? Olha só como você tá botando palavras na minha boca. Poderia ter prejudicado a nós dois. Não se importa em manter o lampião aceso? Não liga para a alma de sua filha? Caraca, mané. Esse bicho aí é o Hollow Knight, né? Daquele jogo. É a alma do Hollow quando morre? Não ironicamente é assim mesmo. Capítulo 8. Bebês na mata. Eita, 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 eita. Eita! Bebê? Olha aí o pirarucu, mané. Peixe canibal, né? Capitão Mort, você sabe quem tá cantando? Eu não sei mais nada de nada. Tá depressivo, mané. Deve ser a fera por aí. O grilo de obsidiana do nosso crepúsculo inevitável cantando nosso reque. Caralho, meteu ele um poema do nada, mané. Fala dele. Que somos folhas soltas, espalhadas pelo ar por um vento indiferente. Podemos admitir que nunca mais vamos voltar pra casa? Ah, esse moleque leu muito nítido, gente. Tá naquela fase da puberdade, da adolescência, onde o jovem fica dark, fica ed, fica meio... Tá ligado? Virou nilista, mano. O nilismo da adolescência é uma fase muito triste. Obrigado por confiar em mim, Mort. Relaxa. Eu não vou te decepcionar. Eu vou ser um bom líder. Boa noite. O mais engraçado é se eles conseguirem mesmo, por causa da criança, tá ligado? Hum, esse sapo é fantástico. Estrelinha, estrelinha, linda e cintilante. Guie meus sonhos com a luz brilhante. Se não ajudar, eu não tô nem aí. Eu abaixo suas calças e fujo daqui. Caralho, abaixar as calças da estrela? Que porra é essa, mané? Tá porra, que isso, que isso? Alma de criança? Caralho, mané, legalizaram mesmo a tal da erva. Né, mané? Olha aí. Caralho, ele realmente morreu. O que agora? Geral tem asinha, pô. E apareceu o anjo, tá ligado? E a cidade dos céus. Ele morreu. Não, ele tá vivo ainda, aparentemente. Aparentemente, né? Essa passarinha aí vai tomar um choque no meio da cabeça. E vai chocar todo o Brasil. Caralho, usou o Gear 3rd nele, mané. Oi, como vai, Gregory? Que isso? Deus é mulher? Caralho. Oi, quem é você? Eu sou a rainha das nuvens. Obrigada por salvar minha cidade. De nada. Dentro, gente, respeito. Que isso, é Deus. Que porra é essa, chat? Eu vou realizar um desejo seu. O que você deseja mais do que tudo? E a rainha azul, né? Lá do filme do Pinóquio. Quem lembra? Está vendo como a mata de Edelwood está crescendo em volta dele? Caramba, ele vai virar uma árvore. Igual as árvores que o lenhador tá cortando, pô. A fera já o dominou. Poxa, eu deveria ser um líder melhor. Então, fala pro fera ir pra casa do caceta, né? Manda matar. Então, eu já sei o que eu desejo. Manda o fera tomar 32 tiros, tá? De Glock, pô. De aviso, né, no caso. Estou tentando dormir. Tá bom, pode dormir. Desculpa por fazer a gente se perder. Você pode cuidar do Ronaldo pra mim? Ronaldo? Ronaldo. Ele é muito no Corinthians. Legal, eu tenho que ir. Tchau, World. Sim, venha, Gregório. Ih, mané. O que que houve? Greg? Greg? Aonde ele foi? Não, 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 não. Greg! Cara, há quanto tempo eles estão dormindo ali, velho? Eles ficaram muito tempo dormindo ali, porque começou a nevar, mano. Ele foi pescado pelo peixe, chat. Beatriz? Olha que irônico, né? O peixe pescou o ser humano, rapaz. É uma crítica isso aí, será? Já era. Todo mundo morreu nesse episódio. Episódio muito triste, hein, chat? Cacetada. Capítulo 9. Entrando no desconhecido. Opa, opa, opa! Chegamos nele, hein? No flashback. Entrando no desconhecido. Olha aí, era Halloween, mané. Ele saiu no fantasiado. E deu alguma merda, né, aparentemente. Eu ajudei a senhora Daniels a varrer as folhas em troca de doces. Greg. Por isso que ele tinha balas infinitas, chat. Tudo faz sentido agora. Aqui, olha. Eu também peguei essa pedra. Oi, Ward. Quero ouvir uns fotos concretos. Isso muda tudo, chat. O da gênio. Você vai dar pra assar a abelha? Eu quero, mas não consigo. Eu posso ver? Hum, esse moleque vai fazer merda. Eu vou dar pra ela pra você. Greg, espera. Não, não. Cacetada. Ai, olha só. Tá fantasiado de quê? É uma fantasia de elefante. É, agora que ele disse, realmente, parece um elefante, chat. Tá vendo a minha tromba? Não, espero que ninguém esteja vendo a tromba. Ih, o que é isso? É a fita do Wirt pra Sarah. Uh, o Wirt gosta da Sarah. Puta merda, esse Greg aí fez uma merda, hein? E é melhor agir rápido, porque o Jason Foderbug vai chamar ela pra sair na festa das bruxas hoje. Maldito Jason Foderbug. O pombo nunca vai alcançar o mar, já que deseja a terrível montanha? Não, 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 não. Relaxa. O Eren, ele alcançou o mar. E atravessou ele. Foi aí que deu problema, né? Não pegamos a fita de volta. Eu não posso deixar ela ouvir a fita. Por que não? Na fita tem poesia e clarinete, Greg. Hum, mas também esse moleque tá de sacanagem, né? Pô, ele deu uma fita com poesia e clarinete pra menina esperando o quê? Chat, veja bem. Ele merece a humilhação. Essa é a realidade dos fatos. Ele merece ser humilhado, pô. Eu não tô nem aí pro que vocês pensam. Mas também ele pediu. Cadê a fita? Colocamos no casaco da Sarah pra você. É melhor ir rápido. Ela tá se trocando na casinha de atletismo. Com licença. Hum. Aí, tá tentando espionar a Sarah? Ah, não. Corre, Greg. Eita. E faz piada, tá? Ela parou aqui. Vamos pegar ela. É. Que isso, irmão? Tá maluco? Vamos pegar ela. Não, não vamos pegar ela desse jeito. O Greg, ele é problemático, hein? Eu espero que ele não cresça assim. Não posso. Eu não fui convidado pra festa. É só entrar, porra. Pô, ele acha que as pessoas vão ficar averiguando quem foi convidado ou não. Esse tipo de festa aí, que não tem convite, tem porra nenhuma, qualquer um entra. Ah, Wirtz, você veio. É, eu... Acabei de perguntar se tinha vindo. Olha aí, rapaz. Tu tem uma chance. Ataca ela. Escuta, a gente vai pro cemitério. Vocês vão fazer alguma coisa lá? Não, a gente só vai zoar e tomar umas bebidas pra nossa idade. Não, não, garoto. Essa menina aí não dá, não. Foge dessa garota. Perturbada, maluca, 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 maluca. Pô, irmão, desculpa. Pelo amor de Deus. A menina vai pro cemitério encher a cara? Sai dessa, cara. Porra, vai acabar com a tua cabeça, essa garota, hein? Oi, Sarah. Está pronta, vamos logo. Oi, Jason Funderburker. Ah, sério mesmo que esse... Pô, tá de sacanagem. É esse moleque aqui que ele tá com medo? É desse moleque aqui? Que ele tá achando que não tem chance de... De... Ah, pelo amor de Deus, cara. Porra, esse garoto aí é muito beta mesmo. Como é que pode, velho? Porra, todo esquisito esse guri aí de terninho. Pô, o cara tá de terno, cara. Você vem, Word? Não, não. Vai, vai você. Divirta-se com o Jason Funderburker. Caralho, moleque. Vai junto, porra. Vai deixar o garoto ir com a menina lá? Porra, pelo amor de Deus. Você tem que defender, cara. Você tem que defender o que é teu, cara. Não é teu, né? Mas pode ser teu. E você tá limitando o universo. Limitando a possibilidade de compreensão humana. Ih, foram usar droga. O que que eu faço? Eu fingo que sou um elefante morto. Distraio eles e você pega a fita. Ah, entendi. Um bom elefante morto, né? Faz sentido. Esse negócio de ir pro cemitério, Chad? Isso aí é coisa de gente doida, tá? Já conheci uma garota que ela ia pro cemitério. Tá entendendo? Mas eu só descobri depois também, né? E hoje eu não conheço mais também, né? O Word também veio? Ele tá ali. Olha, é ele! Greg. Pô, o Greg não fez nada de errado, mano. O Greg tá de boa, cara. Esse moleque aí também é todo inseguro, todo ansioso. Tudo aí, hein, hein. Parece você, Chad. Que nervoso tá me dando, mano. Ei, não subam aí. É perigoso. Desçam antes que se machuquem. É agora que ele cai e bate a cabeça? Não. Não. Não é, né? Não é agora, não. Mais uma vez você estragou a minha vida. Quem? Eu? Ele não estragou nada, né? Vamos ser sinceros. O Greg aqui não fez nada de errado. Calma aí, Word. A única coisa que ele fez de errado foi ter pego a fita lá no início e ter dado pras garotas lá. Mas também é porque o irmão não tomava uma iniciativa também, né? Porra. Lerdão no cacete. O que você tá fazendo agora? Ah, achamos o sapo da sorte. Temos que dar um nome pra dar sorte. Belo sapo. Hã? Hã? E aí? Ah, então é isso mesmo, Chad. Eles estão em coma. Barra mortos no purgatório, se pá. Ah, você acordou. Toma, come terra. Come terra? Como assim? Alguém deixou você e o sapo na nossa árvore. Beatriz. Será que essa Beatriz é alguma das garotas que gosta dele, na real? Ao menos espere a nevazca parar um pouco. Não pode ajudar seu irmão estando morto. Eu também nunca fui bom pra ele vivo. Que imitada, mané. Capítulo 10. O desconhecido. O episódio final, hein? Tire o sol do céu e guarde nesta xícara. Aí é foda também, né? Como é que faz isso? Ah, isso parece impossível. Tudo é possível se você se dedica, não é? Caraca, é o pai dele? Padrasto, sei lá. Eu nunca vou desistir. Sim. Sente aí no frio e espere. Esse garoto vai rodar, hein? Ele tem a tesoura, mano. Eu tenho certeza que ele pegou a tesoura, velho. Porque a tesoura caiu no pé dele, tá ligado? Quando ele tava no chão. Tudo bem. Vamos logo. Eu acho... Acho que é pra lá. Obrigado, Beatriz. A Beatriz dava um caldo? Dava, né? Frango a passarinho? Muito gostoso, né? Você bota na airfryer ali, aquela gordurinha. Oi, 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 oi. Não sabia disso. Não sabia que as árvores de Edelwood eram feitas assim. Agora tu sabe, né? Eu vou te soltar. Ele vai roubar, ele vai roubar! Bandido! Greg? Greg? Pensei que fosse pra cá. Mas essa passarinha aí é burra também, hein? Puta merda. Ai, não. As folhas estão crescendo até dentro dele. Não. Eu é que tava comendo folhas. De boa. Eu falei da pedra dos fatos concretos. Como é que é? Eu... Eu roubei, Ward. Eu roubei do jardim da senhora Daniels. Então esse é o segredo além do jardim, Chad. Nós temos que levar o Jason Van Der Berker pra casa, né? Jason Van Der Berker. O nome de sobo perfeito. Não, Greg! Não acredito que ele morreu. Aceite a missão do portador do Lampião ou veja o seu irmão perecer. Não aceita, não. Tudo bem. Ward! Não! Eu não vou vagar por essa mata pelo resto da minha vida. Estou tentando ajudar. Você não tá tentando me ajudar. É, tentando te atrapalhar, né? Você tem uma obsessão louca por manter o Lampião aceso. Parece até que é a sua alma que tá aqui dentro. Sipá, é a alma dele mesmo, hein? E ele mente que é a alma de alguém querido pra poder, né, manter aceso. Está pronto para conhecer as trevas de verdade. Eita, eita, eita. Apaga essa porra! Toma, senhor da mata. Eu tenho os meus próprios problemas pra resolver. Esse é seu. Eu e meu irmão vamos pra casa. E ele foi casca grossa, tá? Botou a pica na Eva. Fala dele agora. Eu também tenho que ir pra casa admitir que é culpa minha sermos pássaros azuis. Aí, ó. Falei que ele tá com a tesoura? Vá, agora! Caralho, o bicho é todo esquisitão, tu viu? Pare! Jamais verá sua filha novamente, senhor da mata. Apaga, apaga, apaga! Está mesmo pronto para voltar para sua casa vazia? Não, senhor da mata! Ele é um espírito, chat, que tem lá na cultura estadunidense, né? Que vive nas florestas, que também tem chifre na cabeça. Ele é tipo aquele bicho lá de Mahutsu Kainoyomi, tá ligado? O Elias. Mesma vibe. É o Endigo, exatamente. Calma, calma. Ele acordou, ele tá bem. Caraca, então eles estavam em coma mesmo, chat. A gente acertou. Onde eu estou? Tá no hospital. No hospital? Greg. Onde está o Greg? E aí? What? Ele tá bem demais. Ih, o sapo tá de meia. Então... Ah... Tá... Aí a gente podia ouvir isso. A gente pode ouvir na minha casa. Claro. Eita! Virou atacante e foi... E vai pra cima dele. Esqueceu o nome do garoto. Enfim, né? Flamengo! Flamengo! É, talvez a gente possa ouvir outras fitas primeiro. Ah, e ouvir essa por último. Oh, deixa de ser beta, moleque. Não! Ele quase conseguiu. Essa é a Beatriz, será? Não é, né? Beatriz é o nome da música que guia o Dante pelo purgatório. Então eu tava certo. Ele realmente tava no purgatório. Eu entendo muito o chat bizarro. Querida, coma sua terra. Olha a Beatriz aí, ó. Excelente desenho, tá, chat? Eu adorei, adorei, adorei. Muito bom mesmo, cara. ogro... E aí